Tem três processos, 48.500, 927.2012.87 e 548.2012.97. Abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações para o premoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica da Força e Luz Foranel Vivida Limitada, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2013 a 2016. Diretor Lato, doutor Romeu D. Zé Chofino. Então, diz respeito à abertura da audiência pública também da revisão tarifária da concessionária Força e Luz Coronel Vivida, Forself, que tem como aniversário a data de 26 de agosto de 2012. Também aqui seguiu o mesmo rito já comentado nos dois processos que relatavam pelo doutor André, que é a fase da proposta inicial, apresentada a proposta, tanto a concessionária como o Conselho de Consumidor apresentam suas contribuições, a área analisa e resulta na proposta que ora estamos apreciando. A mesma coisa com relação à questão dos limites DEC e FEC. Isso, então, está consubstanciado nas notas técnicas mencionadas, tanto da SRE como da SRD, no caso dos limites DEC e FEC. Esse é o resumo do relatório. Então, passo lá à fundamentação, item 8. Então, a revisão tarifária da Forcel representa um efeito tarifário médio para os consumidores cativos da distribuidora de menos 8,25%. Esse reposicionamento tarifário calculado foi de menos R$ 4,94, o econômico. E o reposicionamento tarifário a esse econômico foi adicionado aos componentes financeiros, tanto o que foi incluído no ano como o retirado do ano anterior, R$ 0,47 e R$ 3,78, Então, que resulta no menos 8,25%. Aí tem esse gráfico também que é igual ao apresentado pelo diretor André, que mostra de maneira gráfica como opera a revisão. Então, dá para perceber que houve um reposicionamento para menos de R$ 4,94 e o efeito dos financeiros, os dois conjugados aí, é que leva o efeito para o consumidor de menos 8,25%. Esse impacto é sentido de maneira diferenciada pelas diversas classes de consumo, no caso, o A4 de menos 5,03%, B1, residencial e baixa renda, menos 11,98%, é o que tem o maior impacto sempre, todos eles negativos. Baixa tensão rural, menos 8,54%, baixa tensão demais classes, menos 11,83% e iluminação pública, menos 9,98%. Portanto, todos negativos. A diferença entre eles é pelas mesmas razões dos processos anteriores, em função daquela definição de levar essa diferença das diversas classes àquela correlação de 70% que já foi comentado. No item 12, tem a tabela que decompõe o nível de reposicionamento, também parecido ao anterior, o conjunto dos encargos tem um efeito de menos 2,07%, fundamentalmente em função da redução da CCC, pelas mesmas razões de outros processos que já deliberamos, em função da redução do valor unitário de 15% para 7,75%. No que diz respeito à transmissão, houve também uma redução, em função lá do processo da Coppel, e na compra de energia, um impacto muito importante para mais de 8,57%, que é o comum que tem acontecido, essa sessão foi o anterior de Santa Maria, porque aqui em função do valor do mix da energia da Coppel, porque essa empresa aqui é suprida pela Coppel. Já na parcela B, aí sim, o impacto da revisão foi bastante significativo, de menos 8,92%, é o que se espera que a revisão impacte mais aqui na parcela B, e aí leva, então, o reposicionamento econômico a 4,94%, que considerado os financeiros que são adicionados, o 0,47%, o que retirado do ano anterior, 3,78%, leva o impacto a 8,25%, como já comentado. Isso aí está explicado no item 3, o que eu já falei, quer dizer, o da parcela A, já comentei, que diz respeito aos encargos, é essencialmente a questão da CCC, a redução do custo unitário, que já deliberamos em uma das últimas reuniões, reduzindo de R$ 15,00 para R$ 7,75 por megote. A questão do impacto aqui da TUSD, cobrado pela Coppel, também já comentei. No item 16, a questão da geração própria, também a mesma sistemática que já foi comentada no processo anterior, ainda que seja pouco representativo o valor da geração própria da concessionária. E a questão do, com relação às perdas técnicas, ao longo do segundo ciclo de revisão tarifária periódica, a Forcel apresentou um percentual nulo, eu estou no item 17, já para as perdas, quer dizer, aqui é, vou reforçar, com relação às perdas não técnicas, chamada perda não técnica, ao longo do segundo ciclo de revisão tarifária, a Forcel apresentou um percentual nulo, ou seja, ausência de perdas não técnicas, coisa muito interessante. Já para as perdas técnicas, que é calculado considerando a energia injetada, foi fixado o percentual de 3,21. Para o terceiro ciclo, o percentual de perdas não técnicas, continuará nulo, ou seja, não tem perdas não técnicas, reconhecido no processo tarifário, porque a empresa tem ausência de perda não técnica, e com relação às perdas técnicas, devido à falta de informações enviada pela Forcel ASRD, manteve-se provisoriamente o mesmo percentual do segundo ciclo, ou seja, 3,21. Isso provisoriamente, ao longo da audiência, isso será, então, complementado. Em relação à parcela B, então, pelas razões lá da redução do do OC, da taxa de remuneração regulatória, houve um impacto lá na parcela B, como já demonstramos lá no gráfico, no mapa. O gráfico é aquele que compara do item 19, aquele que compara como decompõe o valor do preço final da energia com e sem tributos, que o tributo é muito, com o tributo agrega um valor muito importante, porque a líquida lá no estado do Paraná é alta. Aí tem uma tabela que mostra os componentes financeiros, no item 21, ressalta-se que, conforme a decisão da diretoria, referente ao cálculo da revisão do segundo ciclo, existe uma parcela do passivo financeiro, decorrente da publicação da resolução normativa 243-2006, no valor de R$ 233 mil, esse valor base de agosto de 2008, que deveria ter sido considerado nos reajustes tarifários posteriores à revisão de 2008. No entanto, tal valor não foi aplicado nos reajustes seguintes, devido a elevado impacto tarifário, sendo, portanto, devidamente considerado no atual processo de revisão no valor atualizado de R$ 279 mil. Aplicações para a variação positiva do financeiro relacionado à tarifa de energia e negativa dos relacionados à TUSD deve-se, respectivamente, aumenta a tarifa de energia, já comentado, e a queda da TUSD, faturada entre a Forcelco e a Coppel, conforme destacado no item 1.1. Para subsídio de baixa renda, a resolução normativa 472-2012, estabeleceu nova metodologia, também como já foi comentado, é o procedimento normal. Nos termos do artigo 11 dessa resolução 472-2012, foi apurado com ajuste compensatório correspondente à revisão da previsão subsídio de baixa renda, concedido no processo de reajuste anterior da Forcel, e sua substituição pelos valores definitivos apurados e validados pela SRC, que deverá ser custeado integralmente com o recurso da CDE. Ou seja, essa empresa está naquela categoria que o subsídio é integralmente bancado pela CDE, não tem nenhum subsídio cruzado dentro das próprias distribuidoras. Com relação ao fator X, foi calculado, então, o componente X, serão definidos no momento da revisão tarifária, o componente que trata dos ganhos de produtividade da atividade de distribuição, PD, e do componente de trajetória da eficiência dos custos operacionais, T. O componente PD tem por objetivo estimar os ganhos potenciais de produtividade de uma distribuidora em função da média do setor, do crescimento do mercado e do número de unidade consumidora da própria empresa. Na revisão tarifária da Forcel, o valor do componente PD foi calculado em 1,67%. O componente T do fator X tem por objeto estabelecer uma trajetória na definição dos custos operacionais regulatórios. Essencialmente, trata-se de uma transição entre metodologias diferentes para a definição dos custos operacionais eficientes. Vale ressaltar, no caso da Forcel, assim como das outras empresas que não foram incluídas no estudo de benchmark, devido à ausência de informações, que para essas não será aplicado um fator T, ou seja, apenas atualizará os valores dos custos operacionais definidos no segundo ciclo, conforme descrito na nota técnica lá, 294. Então, o fator X dela é 1,67%. A partir do reajuste 2013, na Forcel, será ainda apurado o componente Q para ela e para todas as empresas em função lá do da questão da qualidade. Então, a esse valor de 1,67% será adicionado o componente Q quando apurado. Então, passo lá o item 30, na verdade, ao tópico que diz respeito aos limites de indicadores de continuidade, DEC e FEC. No caso dessa concessionária, a Forcel, ela tem apenas um conjunto, uma pequena concessionária. Então, na verdade, eu passo ao item 32, tem o gráfico que é aquele que mostra, e aí aqui é mais acentuada aquela questão que o Dr. Nelson comentou no processo anterior, que a concessionária tem os seus limites fixado lá desde 2007 num patamar bem folgado em relação ao que ela tem historicamente praticado, e a metodologia indica uma trajetória que continua esse comportamento de redução dos limites DEC e FEC, mas ainda bem folgado em relação ao que ela vem praticando. Tanto para o DEC como o FEC, a empresa tem adotado, tem apurado um patamar aqui muito confortável em relação ao limite. Passo ao dispositivo. Então, fundado dos fatos aqui relatados e no que consta do processo, voto pela promoção da audiência pública no dia 28 de junho de 2012, na cidade de Coronel Vivida, Paraná, pela publicação do seu respectivo aviso para obtenção de subsídios de informações adicionais para o aprimoramento da revisão tarifária da Forcel relativa ao terceiro ciclo de revisão tarifária periódica e estabelecimento dos limites de indicador de continuidade DEC e FEC do seu conjunto, no caso, do seu conjunto de SOTEI para o período de 2013 a 2016 e período de contribuição no âmbito da audiência de 31 de maio a 29 de junho de 2012 com disponibilização das notas técnicas que instruíram o processo. É o voto. Só, Davi, eu não sei se você... Davi não está aqui. Eu havia solicitado porque para verificar se não tem uma outra concessionária aqui próxima dessa aqui para que a gente pudesse programar a sessão ao vivo numa data que pudesse compatibilizar com uma outra próxima. Porque é bem distante o deslocamento para fazer essa audiência. parece que o Edivaldo disse que tem a Iguaçu que é próximo... É, que é a própria. Então, mas em princípio colocamos aqui o dia 28 eu vou pedir já para checar se não daria para ajustar o roteiro para a gente fazer as duas e se for o caso de ajustar a data para ficar compatível com alguma outra e depois a gente divulga. Mas em princípio do dia 28 de junho de 2012. o que é em discussão chamou a atenção aqui que na verdade na da Santa Maria tinha chamado a atenção a cabeça de comentar com questão de perda técnica da empresa que na Santa Maria parece nove e tantos por cento e eu sustento que o número é muito elevado para a empresa daquele poste e nessa aqui é três e pouco não leva o número certinho aqui. Desde 21. eu não sei por que tem de característica lá uma diferença tão grande nisso aí que é... no caso da Santa Maria houve um crescimento de rede do segundo para o terceiro ciclo ela não tinha ativos em A2 e A3 e ela passou a deter esses ativos então houve um aumento acho que antes era 6 passou para o 7 passou para 9 e no caso da da Forcelna é uma distribuidora pequena que só possuiu apenas um alimentador ela atendida em média tensão se você pega uma empresa de poste médio grande aí pedra técnica faixa de 7% 6% é razoável com ativo desses níveis todos aí eu achei alto demais para uma empresa do poste da Santa Maria como nós estamos abrindo a audiência pouco depois a gente vai ter o nome do tempo aí o que chama atenção aqui também é a questão no que diz respeito a parcelada a compra de energia a compra de energia subiu 8,57% era interessante ter aqui para permitir uma análise até uma discussão como promovemos nos dois processos anteriores tanto da Celpa como Santa Maria a abertura o mix e o contrato para poder avaliar o preço do mix na revisão e o preço no reajuste o preço do mix aqui na revisão mas o que eu pude concluir do que o relator coloca é que aqui ocorreu justamente o efeito inverso da Santa Maria onde a supridora abaixou o valor da energia que pelo visto aumentou mas a gente tem percentualmente esse de quanto que passou o supridor é a Coppel no caso é praticamente toda ela é suprida pela Coppel ou seja o que aumentou aqui é porque aumentou lá na Coppel rebate e aumenta só o IGPM é a correção não é o mix lá da Coppel que aumentou em função da substituição de contrato a Divalda que é relator reflete o mix da Coppel aqui reflete o mix da Coppel é porque ela é suprida basicamente pela Coppel e outra informação aqui interessante que eu acho que a gente poderia estar adotando nos relatos de revisão tarifária no que diz respeito a qualidade do serviço é quanto que a concessionária indenizou o consumidor nos anos de 2010 e 2011 no caso da Focel a gente pode ver pelo gráfico apresentado abaixo do parágrafo 32 que de fato os índices apurados são bem inferiores aos limites estabelecidos pela agência mas certamente deve ter ocorrido aqui tem mais de um conjunto não é só um conjunto houve indenização deve ter tido nota muito baixa ela não teve indenização essas duas esse FEC de 4,15 houve duas interrupções em setembro e outubro de 2011 e que atingiram todo o sistema dela então foi o suprimento que foi responsável por aquilo ali e se tivesse havido mais uma interrupção em algum desses dois meses teria havido compensação então essas distribuidoras pequenas o que tem ocorrido é essa questão do suprimento a gente acaba deixando uma distância maior porque se ocorrer uma violação do suprimento como foi o caso da Iguaçu que houve já discussão aqui a distribuidora paga muita compensação é de fato aqui então se assemelha a Iguaçu o FEC dela foi piorado em função da Copel que deixou de interromper o suprimento e acaba ocasionando o exemplo do que acontece na Iguaçu onde é potencializada as consequências a concessionária tendo que indenizar o consumidor as pequenas facilidades de avaliar já sabe até quantas interrupções e que dia que foi quando a gente está analisando aqui ok? em votação? voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator decidido pela aprovação de audiência pública em 28 de junho de 2012 podendo ser ajustada aí com a conveniência de ter uma outra próxima aí na cidade de Coronel Vivida no Paraná publicação de seu respectivo aviso para obtenção de subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão tarifária da Força de Luz do Coronel Vivida Forcel relativa ao terceiro sigo de visões tarifárias periódicas e o estabelecimento de limites de indicadores DEC e FEC para o seu conjunto para o período de 2003 e 2016 e o período de contribuições será entre 31 de maio e 29 de junho de 2002 com a disponibilização das notas técnicas que instruíram o processo